Confira quais famosos já experimentaram aplicativos de encontros. Diversas personalidades têm se aventurado no mundo dos aplicativos de namoro, em busca de relacionamentos amorosos ou conexões que podem evoluir para amizades. Enquanto algumas conversam sobre suas experiências abertamente, outros procuram manter um perfil mais discreto. Veja nessa lista algumas das celebridades que já usaram os aplicativos. Primeira, Luciana Gimenez. A apresentadora não apenas utilizou Raya, mas também experimentou o Tinder em sua busca por um parceiro. Ela declarou em 2019, Eu realmente entrei. E não apenas neste, estou em vários, querido. Até mesmo no Tinder. Quem sabe eu não encontro um namorado. A cantora Anitta também. A cantora brasileira experimentou o Raya e também se aventurou no Tinder durante uma viagem à Itália em 2020. Ela disse, Sou autêntica. Sou multifacetada, queridos. Cantora, empresária, trabalho muito, mas também gosto de me divertir muito. Sou dançarina, diretora de marketing, carismática, provedora de família, inteligente, falo vários idiomas. Sharon Stone. A atriz renomada foi banida do bumblee, mas revelou ter feito conexões interessantes com pessoas no aplicativo. Ela disse, Conheci pessoas legais e até fiz alguns amigos legais. A cantora Pop Adele. A diva Pop tentou seu tipo no Air Harmony, mas na época explicou porque não teve sucesso. Me inscrevi no Air Harmony, mas não recebi muitas mensagens, pois não pude postar minha foto. Pablo Vittar. Em 2018, a cantora se aventurou em aplicativos de namoro e comentou na época. Sou eu mesma. Vocês podem me mandar mensagens. Mas não saí com ninguém. Apenas conversei. Lindsay Lohan. A atriz encontrou seu irmão no Tinder. Uma experiência inusitada que ela incidentalmente... Olhem quem acabou de encontrar no Tinder. Katy Perry. Mesmo em um relacionamento com Orlando Bloom, a cantora admitiu gostar do Tinder e disse, Eu realmente gosto do Tinder, mas não tenho muito tempo. Demi Lovato. A cantora revelou ter um perfil no Raya, enfatizando sua disposição para conexões humanas, independentemente do gênero. Ela afirmou, Estou aberta a conexões humanas, seja com um homem ou uma mulher, isso não importa para mim. Zach Efron. O ator criou um perfil no Tinder em 2016, mas teve dificuldades em atrair interesses. Ele explicou, Surpreendentemente, Quando me inscrevi no Tinder, ninguém me escolheu. Elas acharam que meu perfil era falso. Até a Sabrina Sato experimentou. A apresentadora admitiu usar o Tinder em 2015, pouco antes de confirmar o fim de seu relacionamento com João Vicente de Castro. Ela disse na época, Ah, eu uso o Instagram, o Snapchat, também uso o Tinder. Se surpreendeu? Conte nos comentários se conhece alguma celebridade que já se aventurou nesse mundo das redes de relacionamento. E não deixe de seguir e deixar o like. Tchau. Tchau.